Fiz-te, eu sei que sempre fiz-te, porque não existe, quem me faz entender, qual o motivo que eu dei, onde foi que eu errei, pra você me deixar, só, que tristeza tão grande, o impenso e vontade, lá no meu coração, só, você sabe porquê, que só sempre disse, que preciso saber, só, só você, quem me pode dizer, porque só sempre disse, porque não existe, quem me faz entender, Fiz-te, eu sei que sempre fiz-te, porque não existe, quem me faz entender, o motivo que eu dei, onde foi que eu errei, pra você me deixar, só, que tristeza tão grande, o impenso e vontade, lá no meu coração, só, você sabe porquê, que só sempre quis, que só sempre disse, que preciso saber, só, só você, quem me pode dizer, porque sou sempre disse, porque não existe, quem me faz entender, que só sempre quis dizer, que só teve, um poxa, só, você sabe porquê, que quis dizer,